Oi pra você que tá assistindo esse vídeo! Antes da gente começar o vídeo principal, eu quero falar que no dia 25 de novembro eu vou estar na cidade de Vitória com o meu show Netoland com o Lucas Neto. É uma oportunidade única pra gente se encontrar ao vivo ainda esse ano. Tem muita gincana do Lucas, muita brincadeira e muita diversão. O show é pra família toda. Vai ser dia 25 de novembro, no domingo. A primeira sessão já esgotou, mas a gente abriu uma nova sessão pra você poder participar também de todo esse show. O site pra você comprar o seu ingresso é esse que tá aparecendo aqui na tela. Avisa pro seu papai, pra sua mamãe, pra toda a sua família que o Lucas Neto vai estar na sua cidade! Eu vou deixar esse site, lucasnetoland.com.br na descrição desse vídeo aqui também. É só clicar e garantir o seu ingresso. Esse vídeo é patrocinado pelo show Netoland com o Lucas Neto. E agora, vamos pro vídeo! Valeu! Muito bem, eu sou o Lucas! Muito bem, eu sou a Egi! E hoje a gente vai brincar de uma coisa muito legal lá fora! Ah, me salva do monstro malvado, por favor! Calma! Eu acho que foi um trovão! Começou a chover! Vem ver! Tá chovendo muito! Gi, eu acho melhor a gente esquecer a brincadeira lá fora! Porque tá caindo muita água! Lucas! Vem brincar! Rony! Por que tá caindo muita água? Lucas! Vem brincar! Lucas! Vem brincar aqui fora! Como assim brincar? Não tá vendo que tá chovendo? Mas vem brincar! Tá chovendo um pouquinho! Tá bom! Não é tão pouquinho assim! Mas vem brincar! Tá chovendo um pouquinho! Essa não! Agora a gente não consegue mais brincar lá fora! É verdade! Me salva, me salva, me salva! Ela tá com medinho! Eu falei que dá medo! Mas quer saber de uma coisa? O quê? Eu acabei de ter uma ideia! Ideia? Vamos aproveitar que está chovendo lá fora e vamos assistir um filme! Eu adoro assistir filme na chuva! E olha só, vamos fazer o seguinte! Eu vou preparar umas coisas bem gostosas pra gente comer! Eba! Você gosta de pipoca? Eu amo pipoca! Então eu vou fazer uma pipoca pra gente! Eba! Enquanto isso, você vai lá pro quarto de cinema pra escolher qual filme a gente vai assistir! Beleza? Sim! Mas tem que ser um filme da Disney! Combinado! Eu adoro ver um filme da Disney! Ai, o monstro! O Gasparzinho Fantasma! Alguém me salva! Eu tô com muito medo! Muito medo! Muito medo! Muito medo! Muito medo! Nossa! O Lucas tá demorando com essa pipoca! O que que foi isso? O que que foi isso? O que que foi isso? Veio do armário! O que foi isso? O que foi isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou me esconder aqui pra sempre. Você nunca vai me pegar. Ele é muito feio. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma lição nele. Preparar pra atacar. Seu bicho papão, eu pego você. Gi, eu trouxe aqui a pipoca. A pipoca, a pipoca. Que isso? Que isso? Que isso? Gi, sou eu. Vai, vai. Sou eu, Gi. Eu sou bicho papão. Gi. Bicho papão, vai embora. Eu não sou bicho papão. Sou eu. Sou eu, Lucas. Ai, Lucas. Ainda bem que você chegou rápido. Porque tem um bicho papão ali no armário. Que bicho papão, Gi. Bicho papão não existe. Olha o que você fez com a pipoca toda. Eu vi ele. Tem um bicho papão dentro do armário? Sim. Eu vou me esconder. Tchau. Eu vou mostrar pra você que não tem bicho papão nenhum no armário. Ah, então tá. Vai lá, seu corajoso. Corajoso. Não tem nada dentro desse armário. Não, 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 não. Não abre esse armário aí, não. Por quê? Tem um bicho papão aí dentro. Gi, bicho papão não existe. Isso é coisa da sua imaginação. Não, eu vi. Eu vou mostrar pra você que não tem nada. Não, abre esse armário. Eu vou abrir agora. Olha só. O que é isso, peludo? É o bicho papão. É o bicho papão. É o bicho papão. Olha ali. Bicho papão. Olha aqui. Ele tá aqui. Alguém me salva. Giovanna, isso é apenas um pijama. Olha aqui. É um pijama. Tá vendo? Um pijama? Sim, é um pijama. É só um pijama? É um pijama. Olha só. De gorila. Não tem nada de bicho papão aqui. Mas eu vi o bicho papão com os meus olhos. Eu acho que você não viu com os seus olhos. Você viu com a sua imaginação. Imaginação? Você acabou pegando no sono enquanto eu tava fazendo a pipoca. Nossa, mas você demora pra fazer uma pipoca, hein? Tudo isso aconteceu porque você ficou cheia de medo dos trovões que estavam dando lá fora por causa da chuva. Mas tá chovendo muito. É só chuva. Não tem bicho papão nenhum. E agora, olha só pra nossa pipoquinha. Ah, eu queria tanto uma pipoquinha. Ah, o que que é que eu olhei? Ah, quem mais pipoca aqui? A minha pipoquinha. Sim, pode chorar. Ficamos sem pipoca. Eu não preciso chorar porque eu encontrei mais. Mais o quê? Mais pipoca. Cadê? Aqui na minha mão. Pipoca! Pipoca! Quer saber de uma coisa? O quê? Vai ter filme com pipoca sim! E aí